Boa tarde galera da Rádio Rio de Janeiro, no ar o programa mais jovem da emissora da Fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e hoje apresenta comigo Alice Damásio, o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós teremos um bate-papo com uma galera que está começando um programa lá no CERJ, que é o pessoal do Sintonia Espírita. E para a gente poder conhecer um pouco dessa galera, nós convidamos eles para bater um bate-papo aqui no Espaço Jovem. Olá pessoal, bem-vindos ao Espaço Jovem. Olá. Oi. Oi pessoal. Olá. Gente, não é por nada não, mas hoje o programa está recheado. Nunca vi tanta gente ao mesmo tempo nesse programa. Hoje o negócio é... Hoje para quem está ouvindo aqui o Espaço Jovem, a gente está com várias telinhas aqui, gente. E vamos conhecer um pouquinho desse programa novo aí, que é realizado pela área de ações estratégicas do CERJ, com essa galera toda aí. Pessoal, como é que começou essa proposta aí do Sintonia Espírita? Então, esse convite aí veio do Henrique, nosso chefinho. Ele teve tanto o Aurisla também, falando, não, eu quero criar um programa de jovem, vai ser o Presença Amiga Jovem. E aí começou, né? Inicialmente começou eu, Raíssa, a Bia, o Enso também, que infelizmente não pôde continuar conosco. Mas nós começamos a montar as coisas e, de repente, ah, não, esse Presença Amiga Jovem, eu acho que não é o nosso nome. Tem alguma coisa que a gente precisa mudar. E aí eu lembro perfeitamente que eu estava montando e aí eu falando, cara, eu acho que tem alguma coisa, que podia ser alguma coisa sobre espírito ou um negócio, não é, rádio. E aí surgiu o Sintonia Espírita. É bem novo tudo isso, né? Acho que posso falar por todo mundo. Essa experiência, essa oportunidade também, principalmente essa oportunidade para nós jovens. Quando o Henrique veio falando com a gente que ia ser um programa do CERJ, um programa para os jovens, né, todo o alcance que o CERJ tem, a gente pensou assim, cara, tem que fazer um programa que seja um programa do jovem, não. A gente vai fazer um programa, óbvio, mas que seja com a contribuição do jovem. E aí foi aí que eu comecei a conversar com a Raíssa. Raíssa, vai ter lá, foi a tarde fraterna? Cara, tem que chamar mais gente, porque tem que ser um programa com uma galera, para pensar junto, crescer, enfim. E aí foi quando a Raíssa, ó, tem uma galerinha aí que querendo se inscrever. Eu falei, ah, quantos? Pensei assim, ah, o pessoal não deve estar muito animado, tem uns dois, um, tem sete. Eu falei, tem o quê? Tem sete aí. E aí, assim, a gente chegando aí no meado de setembro, já com o programa já para estrear, né, dia 24 de setembro, último domingo, né, do mês seis só. Não pode dar spoiler, todo mundo está perguntando aí qual vai ser o programa. Infelizmente, não vai poder dar spoiler, mas, ó, é com certeza um programa que a juventude está pedindo tem um tempinho, né? Está pedindo voz, está pedindo visibilidade. Então, assim, é uma... Como eu falei e vou repetir isso toda ocasião, né? É uma oportunidade e com certeza a gente está agarrando com tudo que a gente pode. E, pessoal, como é que está essa organização aí do programa? Para vocês fazerem o programa, naturalmente, né, surge uma série de ideias, né? Como é que está essa organização aí de vocês? Então, como eu falei, somos um grupo aí, bem diverso, inclusive, e já temos nove quadros, e esses nove quadros não vão em todos os programas, né? Mas são quadros bem diversos. Vou falar alguns aqui e aí a gente me vai explicando, né? Tem o debate jovem, o debate jovem, a nossa intenção é trazer temas, principalmente temas sugeridos, né, por todos os jovens, todos os lugares, né, do estado do Rio de Janeiro. Um dos temas que já apareceu para a gente é falar sobre o jovem e a mediunidade. Então, é um tema aí que já está na lista. Tem o Sintoniza aí, Dani. O Sintoniza aí vai ser basicamente um programa onde vai ter participações musicais. A Joia vai chamar artistas para falar um pouquinho da história deles, tocar uma musiquinha. E esse nome foi até uma sugestão minha, que faz todo sentido, assim, sintonizar música. E ficou o Sintoniza aí, vai ser basicamente isso. Tem o Papo de Luz também, Raíssa? Então, o Papo de Luz nada mais é do que um bate-papo, uma pequena entrevista que a gente faz com pessoas, né? Para poder saber um pouco, não da história delas apenas, mas também da visão delas a respeito da juventude, do movimento jovem, espírita em geral. Nesse programa, inclusive, do Dia 24, vai ter um Papo de Luz bem legal, que a gente não vai dar spoiler, mas esperem que vai ser bem legal. E a ideia é fazer a entrevista para saber desse pessoal qual a visão que eles estão tendo do movimento jovem atualmente, né? Aqui no Rio de Janeiro, que é onde a gente fica mais. E é basicamente isso, o Papo de Luz. Tem também o De Olho na Arte, que é basicamente um show de talentos. Não é isso, Júlio? Sim, exatamente. Então, assim, se o jovem tiver algum tipo de talento que ele queira mostrar para outros jovens, tipo, souber pintar, souber desenhar, souber cantar, souber, sei lá, fazer um rango gostoso, pode mostrar para os outros que ele é capaz de fazer tudo isso e muito mais. Inclusive, esse do rango a gente pede para enviar o vídeo e a prova, né? Também tem o Espírito em Ação, que é para divulgar ações solidárias. Então, por exemplo, tem o centro da Alessio, que não pôde estar com a gente hoje. Eles fazem cestas, fazem lanches, pit-lanchos, e dão para as pessoas que não podem, não têm uma condição financeira boa. Então, a nossa intenção é divulgar esses centros, esses espaços, né? eventos que tragam essa contribuição. Ah, o ingresso é cinco reais e vai ser destinado a tal, tal, tal coisa, né? Normalmente, a gente vê muito o Abrigo Minha Casa, o pessoal fazendo muito para lá, né? Enfim. Tem o Pílula Espírita, Dani. O Pílula Espírita vai ser um dos programas mais curtinhos. Vai ser as curiosidades do espiritismo. O que você quer saber? Coisas assim que, muitas vezes, a maioria dos jovens não tem acesso. O que é a mediunidade? Mas, de fato, o que é o espiritismo? Vai ser de curiosidades, o Pílula Espírita. Tem o Se Liga Aí. Esse é um quadro que a gente quer trazer. Os eventos do próximo mês. Então, por exemplo, agora em setembro é o nosso primeiro programa. Então, não tem como a gente falar, né? Do Emesk, que vai ser exatamente no dia da nossa estreia também. Então, a gente vai ter o Se Liga Aí tanto no Instagram, tanto no programa. Então, no programa vai ser sempre os próximos eventos. E no Instagram, sempre os eventos que antes do programa ser lançado. O penúltimo, que é o Vamos Rebobinar, que é o quadro que a gente quer trazer o resumo da nossa atividade, né? Então, teve aí o Ocupa Serg, que a gente foi. Vai ter de novo em novembro. Então, vai ser um Ocupa Serg, que com certeza a gente garante que vai ser bem interessante. O primeiro, o segundo que a gente foi, né? Enfim, vai ser a atividade que a gente fez no mês, os eventos que a gente conheceu, visitou, enfim. E, por último, o Biografia Espírita, que é para resumir sobre algum ícone do Espiritismo. Então, por exemplo, a minha mocidade é a mocidade de Aloysia Helena, que é a mãe da Natália e da Rosália Romão. Então, a gente quer trazer a história. Quem foi essa pessoa? Às vezes, as pessoas mais próximas ali do centro conhecem, mas tipo... Ah, quem é Allan Kardec? Todo mundo sabe quem é Allan Kardec. Ah, mas quem foi um exemplo aqui? Ah, quem foi Francisco de Souza? Às vezes, as pessoas não sabem que são pessoas importantes, né? Que foram pessoas importantes para o movimento, foram pessoas importantes para o bairro, né? Enfim, até mesmo para aquele centro só, mas foi importante. Então, a nossa intenção é trazer essa visibilidade, né? Para essas pessoas. Laila, está sendo muito bacana que, assim, vocês estão abordando. São vários quadros que vocês vão trazer, naturalmente, sempre no último domingo do mês. E, assim, está bem diversificada, né, gente? Tem de questões musicais, até eventos, até a própria história do movimento espírita. Olha, vocês estão de parabéns pela proposta do programa de vocês, viu? E outra coisa, vocês estavam falando que vocês fizeram todos esses quadros. Como é que foi para vocês estar pensando, construindo cada um desses quadros? Bom, eu acho que não surgiram todos de uma vez. Eu lembro que o debate foi o primeiro, porque eles falam... Jovem gosta de debate, gente, não adianta. É, não importa o quê, jovem gosta de debate. Com certeza, não importa o tema. É. E aí, assim, os outros, os outros, tipo, ah, pô, vamos indicar evento. Mas como é que a gente vai indicar evento? Ah, vou botar... Ah, divulgação de evento? Ah, não, muito grande. Pô, indica aí. Eu falei, indica aí, parece que os outros têm que indicar para a gente. Não, pô, se liga. Pô, vamos se ligar nos eventos. Pronto, se liga aí. Então, assim, principalmente os nomes, como... Vamos rebobinar o Manu. Ele falou, cara, esse nome, Resumão do Mês, é muito comprido. Ou, ah, não sei, não está com cara... Pô, já que é programa, já que tem que voltar, então, o que tal algum rebobinar? Eu falei, vamos rebobinar. Então, assim, cada quadro, né, ele foi meio que surgindo, né? A gente via como a gente ia encaixar algum evento, né? Então, uma pessoa aí que a gente não pode revelar quem é, que a Raíssa entrevistou, vai para o Papo de Luz. Então, a gente falou, cara, como é que a gente vai encaixar esse tipo de entrevista? Então, assim, foi bem divertido, inclusive, criar... A Dani aí está criando todas as vinhetas e... Olha, a Dani, a gente fala que, infelizmente, ela tem contrato exclusivo, né? Porque vocês vão ficar chorando quando vocês virem todas as vinhetas que ela está criando. É incrível, né? Então, assim, é legal também, porque eu até me arrepiço, olha, de pensar nisso. Eu sou, vamos dizer, jovem, né, no movimento, mas eu sempre quis saber, cara, vamos fazer mais coisas. E no ano passado, né, estava eu e a Bia no Emigran, eu falei, cara, esses jovens não pulam, eles não dançam. E a gente aqui já suando, tendo que quase tomar banho. E eles, não, cara, está faltando alguma coisa. O jovem precisa de incentivo, precisa daquele, né, pô, vem, porque isso aqui é de vocês. Então, assim, além de todos esses quadros que surgiram, né, a gente também criou um grupo no WhatsApp, inclusive vou passar depois para você, Léo, que é um grupo que contribua com sintonia. Então, você pode entrar no grupo, você... Ah, eu tenho um tema aqui que eu acho importantíssimo vocês falarem no debate. Tem um evento que é lá em Macaé, manda para a gente, sabe? A gente quer que realmente todas as pessoas estejam ali contribuindo, né, e participando. Porque esse programa, né, não é nosso, é para todos. Cara, é muito maneiro, assim, eu fico muito feliz também, porque quando vocês falaram, né, da ideia de criar um programa, e aí, ah, vê quem está interessado e tal, ah, sete pessoas, como assim? Eu acho que é um número maravilhoso, porque não fica pesado para ninguém. Porque todo mundo tem seus compromissos, né, suas atividades, e é uma discussão que a gente tem muito, né? Alguns jovens acabam se colocando à frente de muitos trabalhos, ficam sobrecarregados, e a gente quer que outros jovens se engajem também no movimento, como vocês falaram, né? Desde estar pulando ali no evento, até estar ocupando espaços que precisam ser ocupados, né? Porque é isso, o Espiritismo, ele está de portas abertas para todos. Então, eu fico muito feliz, assim, de verdade, de saber esse engajamento de vocês, de ter tanta gente envolvida, né? De ter tantos quadros diversificados, que fica uma coisa interessante, eu estou ansiosíssima para ver essas vinhetas. Agora que ela falou, primeira coisa que eu... Cadê o sintonia espiritual? Deixa eu ver como é que está a vinheta. Ela falou, olha, a Daniela que fez, não sei o quê. Então, assim, é isso, né? Tem trabalho até para fazer vinhetas. Então, é isso, é querer, né? E uma coisa que eu acho super legal, que tem no Instagram de vocês, vocês apresentaram a equipe, né? São oito pessoas, se eu não me engano. E tem diversos centros aqui, né? Eu vou falar alguns, né? Não, eu vou falar todos, né? A gente tem aqui o Centro Espírita Amor a Cristo, Centro Espírita Isaac Lima, Grupo Espírita Missionários da Luz, Centro Espírita Discípulos de Jesus, Centro Espírita Luz e Verdade, Juventude do Centro Espírita Esperança e Luz. Então, assim, é bem diversificado também os centros, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que é isso, assim, como é que é a relação entre esses centros? Vocês têm uma relação entre as juventudes, entre as nossas cidades? Como é que é isso, assim, na experiência de vocês? Então, os nossos centros são do 27º e do 28º seu. Então, o 27º é a galera aqui de Santa Cruz, Itaguaí, Sepitiba. E dentro do 27º a gente tem um encontro que a Laila até mencionou, que é o EMESC, que é o Encontro de Mocidades Espíritas de Santa Cruz, que junta o pessoal do 27º. Tem um pessoalzinho do 28º que também vem. Então, sempre tem esse contato nesses eventos espíritas para a Mocidade, essa junção, porque Santa Cruz e Campo Grande estão relativamente perto. Então, a gente está em contato. Quando tem também o EMGRAM, que é o Encontro de Mocidades Espíritas de Campo Grande, tem o pessoal de Santa Cruz que também vai. Então, existe uma ligação, acredito que forte, do 27º com o 28º, que é a gente aqui, o pessoal de Santa Cruz, Campo Grande e adjacências. E também tem a Comerge, os nossos polos se misturam. Aqui existe essa conversa. Nas tardes fraternas também, que geralmente é uma galera um pouco mais velha. Também tem os jovens que vão. E aí existe todo um movimento de visita. Visita de você é de um centro e você visita o outro. Então, é um contato bem legal que a gente tem aqui. E para a gente está sendo bem legal também, porque estamos criando laços dos nossos centros enquanto integrantes do Sintonia. E aí é legal, porque a gente vai trazendo ideia do nosso centro, pega a ideia do centro do amigo. E é uma forma de melhorar. Não só a nossa juventude, a nossa Mocidade, mas também outros estudos que a gente faz parte. E assim, ir levando isso de uma forma que contribua para a gente. É bacana você estar falando sobre isso, Raíssa. Porque eu vejo que vocês têm uma união muito grande. E é uma coisa que eu acho que falta. O nosso movimento espírita, principalmente da parte de juventude, está faltando muito isso. Eu vejo, às vezes, essa união. Muito, por exemplo, no interior do Rio. Eu acompanho o pessoal de Niterói, o pessoal de São Gonçalo, o pessoal de Itaboraí. E assim, a galera é assim, aqui nem vocês. É uma galera muito unida. A galera está sempre junta. Sai, sai para passear. Cada um vai na casa do outro, fazer estudo. E é isso. Eu acho que o movimento espírita, ele precisa disso. Eu e a Alissa, nós fazemos parte do 12º seu. A gente vem buscando, está estimulando isso no nosso seu. Porque o que acontece? A gente tem percebido ultimamente que as casas espíritas estão afastadas umas das outras. Isso, consecutivamente, está levando o jovem também a estar afastado uns dos outros. A gente tem falado muito sobre essa questão da evasão. Ah, o que está levando à evasão de jovens? E muitas vezes a evasão de jovens é isso. Entendeu? Essa falta de comunicação entre as casas espíritas. E aí é uma coisa que a casa espírita tem que se comunicar uma com a outra. Porque, infelizmente, existe uma visão no movimento espírita de que, de algumas casas, não é de todas, de que, ah, o jovem é da minha casa, o trabalhador é da minha casa. E a gente não tem que ter isso no movimento espírita. O movimento espírita, ele é um só. Então, a gente tem que começar a se enxergar como movimento espírita. Sair do individualismo das nossas casas espíritas. E, justamente, todo mundo junto buscar essa integração. Com a vinda da pandemia, o pessoal está começando a refletir sobre isso, né? O pessoal aí que está no comando das casas espíritas. Mas ainda está faltando um pouquinho ainda essa questão toda de união. E a gente está tocando a questão de união, né? A gente sabe que tem tido, já há algum tempo atrás, não é só desse período de pandemia, já há algum tempo, a invasão de jovens nas casas espíritas. Eu queria saber de vocês, o que está levando o jovem a não estar na casa espírita? O que vocês acham que está acontecendo? Bom, eu acho que, particularmente, o que desmotiva o jovem a deixar de frequentar, ou até mesmo não querer conhecer as casas espíritas, é ver um sistema, muitas vezes, arcaico, onde o jovem não tem espaço. Onde ele é limitado de mostrar sua criatividade, de mostrar certas coisas. Em certas casas espíritas, grande parte dessas casas, graças a Deus, estão mudando, graças à espiritualidade, estão dando espaço. O sintonia é a prova máxima de que a gente está ganhando um espaço, do que a nossa voz está sendo ouvida, mas que o que desanima mais o jovem, no meu ver, é ver isso. Poxa, é só isso? A gente chega aqui, a gente ouve a palestra e vai embora, não tem mais nada, não tem uma atividade para a gente? Na mocidade, a gente vai chegar, vai ler um tema e não vai fazer mais nada? Não vai ter um evento que a gente possa participar? O comércio só acontece uma vez no ano. Então, eu acho que são pequenas coisas que vão desmotivando o jovem a deixar de frequentar. a casa espírita. Então, sobre essa questão dos jovens e de toda essa evasão, eu penso muito também nas casas espíritas, que geralmente acham que o lugar do jovem é só na mocidade. Porque falam muito que o jovem tem que ficar só na mocidade por causa da faixa etária. Enfim, cada centro geralmente tem essa regra, vamos dizer assim. Mas eu acho muito importante também deixar claro que o lugar do jovem é onde ele quer e precisa estar. Não é porque é jovem que não pode participar de um estudo mediúnico, não é porque é jovem que não pode dar as palestras do centro, não pode dar os estudos do centro. Então, eu acho muito importante as casas fazerem esse movimento também. Porque ao mesmo tempo que tem jovem querendo muito trabalhar, tem casa que não está dando oportunidade para o jovem trabalhar. E aí a gente fica naquele limbo ali de, poxa, se eu estou aqui só por causa da mocidade, e se eu não quiser estar na mocidade, então eu não vou frequentar mais. Então, eu acho que fica... Tem que pensar muito como um coletivo, porque como vocês falaram antes também, é um movimento espírita, o movimento é um coletivo, a gente tem que fazer uma movimentação todo mundo junto para a gente conseguir dar certo. Até porque, né, gente, viemos em sociedade, né? Então, a gente tem que fazer esse movimento todo mundo junto para dar certo em cada cantinho da sua maneira. Uma coisa que eu sempre ouço no quarto evento são as criancinhas, os 12, 13, 14 anos, de ideia, enfim. A gente perguntou assim, ah, por que você já veio no, sei lá, no Emigrã? Você já veio no Emesco? Você já veio na Comérgica? Não. Mas sabe por que você está vindo na primeira vez? Você pensa o quê? A pessoa, ah, não, eu quis conhecer, eu quero ver, né? Eu, gente, eu entrei em 2016 na primeira vez de Comérgica. Eu fiquei, primeiro dia, eu fiquei, cara, como é que pode as pessoas darem bom dia o tempo todo, serem felizes o tempo todo, serem educadas? Era a única coisa que passava pela minha cabeça, isso aqui não existe. E aí eu comecei, não, eu quero estar aqui sempre. Cara, e aí quando chega no quarto dia, a gente fica assim depressivo, porque vai voltando para a realidade, para a nossa bolinha. E aí quando eu vejo essas crianças, elas falam, não, porque minha mãe me obrigou. Eu falo, não. Ah, não, porque, não sei, o que é isso aqui mesmo? Eu falei, é igual quando a gente, não querendo, não querendo, mas já comparando, igual quando a gente vai levar o cachorro para dar vacina. Não, só vamos passear, né? E aí, tipo... Quando está chegando perto do terrenário, o cachorro fica, ué, mas eu não concordei com isso. É, então, assim, eu acho que também falta não só o espaço na casa espírita, como incentivo das pessoas, né? Ninguém nunca chegou, de repente, para uma criança e me explicou o que é o emegrã, o que é a comérria, o que acontece. Ou vamos para o básico, o que é o espiritismo, o que é a doutrina, né? Eu já tive várias amigas que falaram assim, ah, você gosta da doutrina porque ela deixa você fazer qualquer coisa. Eu falei, se ela deixasse eu fazer qualquer coisa, eu, com certeza, não estaria aqui, meu amor. Então, assim, a doutrina é muito acolhedora. E a gente, cara, desde quando a gente começou, uma coisa que a gente sempre fala nos nossos preços de final e início de reunião é, cara, obrigada por mais esse dia e por mais essa força por continuar, porque, não é, cara, são 8h34 da noite de uma segunda-feira, né? Ainda tem uma longa semana aí que a gente tem que finalizar um monte de coisa para o programa, se esforçar para se organizar em evento. A gente foi no CERJ, no CERJ, no centro da cidade. A gente foi de transporte público num dia chuvoso. Isso é mais do que incentivo da espiritualidade, obviamente, mas das outras pessoas, né? De estar ali, não, vai, continua, né? Não dependa só da gente, mas, pô, vai lá, traga a notícia de que é bom, né? Vem vencer a isso. Então, assim, eu acho que... Precisamos também que os trabalhadores da comérgica falem, ó, eu estou aqui na comérgica não porque tem comida para caramba, não porque a gente encontra amigos, mas porque eu gosto desse movimento. É, como que você vai querer que o jovem esteja, que aquela criança esteja num evento se ela não conhece, né? Então, para além, como a Laila falou, para além desse jovem compartilhar essas vivências, é importante, sim, que os trabalhadores da casa, principalmente das áreas de evangelização e juventude, estejam comprometidos nessa divulgação, né? Porque, às vezes, você tem um evento dentro da própria casa em que não há divulgação, né? As pessoas, às vezes, nem sabem que tem um evento dentro da própria casa. Então, estar é uma atitude de atenção constante, né? De presença, de, poxa, o que será que está acontecendo? Vamos atrás, será que está tendo alguma coisa legal? E eu acho que o programa de vocês, tendo um quadro nesse sentido é para mostrar também essas múltiplas possibilidades que nós temos no movimento espírita, né? Porque realmente são muitas. E a gente fica muito feliz de que o Sérgio esteja abraçando essa juventude em mais um projeto, né? Eu faço parte do Evangelho no Lar com o Jovem Espírita, também do Sérgio, que é um projeto de jovem para jovem, né? Por que o jovem espírita não pode fazer Evangelho no Lar, no YouTube, como outros programas, né? Que você tem pessoas mais velhas, né? Ah, o jovem não vai saber o que falar. Então, vai assistir o programa e ver se o jovem não vai ter o que falar, né? E eu imagino, o que eu acho legal, que a gente tenha uma capacidade também de trazer as coisas mais leves, né? De ter uma brincadeira. E o programa de vocês, com certeza, vai ter isso. Não tem nem dúvida, né? Preciso assistir, porque é isso, é do jovem, né? É estar nesse equilíbrio entre a seriedade e a brincadeira, né? Então, eu acho que é isso, assim, fantástico. A Leila falou, né? Todo mundo falou de coisas super importantes, mas eu acho que esse comprometimento também dos trabalhadores é importante, né? Porque está abrindo portas para esse jovem, né? Fala aí, Leila. É aquela questão que a gente costuma falar aqui, é a questão do sentimento de pertencimento. O sentimento de pertencimento, ele não vai ser criado na juventude, ele vai ser criado desde a infância. E não é só como, se não me engano, a Raíssa que falou, né? Não é só dentro ali da mocidade. Ele tem que ser criado pela casa. A casa, ela tem que abrir todos os espaços para o jovem, mas já desde a infância. Muitas vezes, aí é um questionamento que toda hora que você faz, por que as outras denominações religiosas têm tantos jovens e os jovens são tão ativos? Por causa disso. Porque o pessoal abre o espaço da instituição já para as crianças. As crianças já trabalham já. E é isso que a gente tem que começar a fazer. E eu vou falar mais além, que é uma coisa que eu tenho falado muito também, dentro do movimento espírita, nas outras áreas do CERJ. A gente tem que abrir espaço para que o jovem tenha uma representatividade também dentro do CERJ, dentro da Reunir. Porque é importante isso. Na minha opinião, eu acho que cada casa tinha que ter um representante jovem lá no seu. E que esse representante, ele também participasse das decisões. Porque se a gente quer que haja renovação, tem que ser dessa forma. Se a gente não colocar lideranças jovens em todas as áreas da nossa federativa, da FEB, enfim, a gente não vai conseguir estar despertando cada vez mais os jovens. Então, é dessa forma. A gente, formando líderes e colocando essas lideranças também, e é justamente essa proposta que eu tenho visto o CERJ fazer, né? Você vê. O Sintonia Espírita é da área de ações estratégicas do CERJ. Eu faço parte da área de ações estratégicas. E tanto o Henrique, como a Ângela, o Auriston, que agora é o novo diretor dessa área. Então, assim, todo mundo está buscando formas de estar incluindo o jovem. E é isso que a gente tem que começar a fazer também dentro da Casa Espírita e dentro das nossas regiões. A gente tem que abrir espaço para que os jovens participem. Achei muito bacana essa fala de vocês, né? Ver que a região de vocês é uma região integrada. O Ocupa-SERJ é um exemplo, né? Que a gente tem visto para estimular os jovens a conhecer a federativa. Porque tem muita gente que não conhece a federativa. Tem gente que não conhece a FEB? Nós temos a sede ali pertinho do CERJ. Muita gente não conhece. E foi a casa principal. A FEB começou aqui no Rio. Então, muita gente não conhece a FEB. Então, o CERJ estar tomando essa iniciativa é muito importante. E a gente tem que buscar sempre estar fazendo isso no movimento espírita. Mas voltando ao Sintonia Espírita, que é o que a gente veio justamente falar aqui. Vocês estavam falando com relação a alguns quadros, tudo, né? E aí eu queria saber como é que vai ser essa questão no programa dos quadros. Vai entrar um quadro para o programa? Ou vocês estão pretendendo botar dois ou três quadros nesse espaço de 30 minutos? Como é que vai ser isso? Então, vai ser bem diversificado, né? Por exemplo, o Píola e o Se Liga Aí, a gente planejou que eles fossem cinco minutos. Porque é que a gente quer coisas rápidas. Qual evento tem para o mês que vem? Toma. O que é o Espiritismo? Toma. É isso. Então, assim, esses são quadros que provavelmente vão estar sempre. Porém, contudo, entretanto, tem outras coisas que a gente acha interessante e a gente quer que tenha um espaço maior, né? Então, um spoiler que eu vou deixar aqui. Lá para talvez dezembro, novembro, janeiro, fica aí na cabeça de vocês. A gente quer fazer um Píola com debate sobre a Comérgia e o tema da Comérgia 2024. Então, assim, vai ficar um tempinho ali legal para a gente falar. Então, provavelmente vai ser um Se Liga Aí, um Píola com debate e é isso, né? Então, assim, a gente quer entregar um programa que dura no mínimo 30 minutos, né? Não ficar muito grande, né? Mas é isso. A gente quer diversificar ao máximo os programas, terem... Ir mexendo, né? Ah, pô, tem um evento aí que vai ter, sei lá, quantas bandas, tantos artistas. Vamos pegar três artistas, vamos gravar, vamos pedir que eles gravem algum vídeo. Então, a gente já tem um Papo de Luz, já tem um Sintoniza aí. E aí a gente ir encaixando, né? A gente também tem alguns programas para não ficar maçante, né? A gente sabe que nem tudo prende atenção, mas que são coisas interessantes. Não necessariamente vocês precisam ver de imediato. Mas o que a gente quer também colocar... Ah, tem o Biografia, que com certeza vai ser legal, porque, gente, vai ter meme. Então, sem meme é legal. Então, assim, vai ser um Biografia, que não é uma Biografia, tipo... Ah, a dona Carlita, ela nasceu, não. Entendeu? E assim, uma outra dica, né? Esse primeiro Píola Espírita vai ser, como diz Kardec, vai ser babado. Não, não é. Mas é isso, a gente quer misturar, né? Então, assim, se divirtam. É isso que a gente quer. Se divirtam. Veja o programa como... Tenha o programa como uma coisa favorita de vocês. Caraca, domingo, vambora. É igual quando eu estava vendo Avenida Brasil, que parou o Brasil inteiro em 2012. É isso. Todo final, todo último domingo, o Sintonia vai parar, né? O YouTube. É isso que a gente quer. Que vocês estejam lá para ver, porque a gente está fazendo... Além de muito amor e carinho, a gente está fazendo muita diversão, né? É isso, assim. Depois, se vocês quiserem continuar falando, fique à vontade. Mas eu queria comentar. Eu acho que essa coisa de diversão é super importante, porque espiritismo também é diversão. Não precisa ser aquela coisa séria o tempo todo. Ai, meu Deus. Senhor. Não, tem que ser uma coisa que nos faça bem, porque rir também é importante. É uma coisa que a gente esquece. É que a gente vai precisando de espírita orar, nos conectar. Mas a gente também vai para o Centro Espiritual para rir. E a gente vai lá no YouTube da TV Sérgio para rir também. E quem melhor para fazer isso do que a juventude, né? Mas para vocês continuarem falando, eu só queria fazer uma pergunta que me veio. Vocês vão apresentar esses quadros, um resumo de o que vai ser cada quadro? Ou num vídeo, ou no Instagram? E no Instagram, como é que vai ser também? Porque o Instagram é uma ferramenta maravilhosa, né? Hoje em dia, para divulgação, ela é super importante também. Então, se vocês puderem falar sobre isso também, fiquei curiosa. Olha, eu estou achando que o seu mentor é muito fofoqueiro, viu? Gente, que acusação! A gente vai ter que começar a fazer uma prece. Não, todos os mentores não podem ficar espionando. Mas sim, por acaso, vai ter aí o lançamento, a explicação. Gente, não foi combinado, juro. E aí vai ter explicação do programa, vai ter explicação de cada quadro, né? Cada um vai ter a sua partezinha. Enfim, vai ficar bem legal. Ou seja, vocês não vão desconhecer ninguém. Como cada um vai gravar pelo menos um, o rosto de todo mundo vai ficar conhecido antes de lançar. E, complementando a fala de antes, eu acho que é importante, sim, essa proposta que a gente está fazendo, porque tem muito papo e muito assunto que é complexo, que é polêmico, que, às vezes, se não for tratado da forma devida, pode ser pesado, pode ser maçante. É a nossa proposta de trazer leveza. Trazer tudo isso que tem que ser trazido, tem que ser debatido, com uma leveza que a pessoa se sinta à vontade para ouvir tudo isso, compreenda, e não saia do vídeo com a cabeça estourando de tão pesada. Da pessoa, tipo, ouvir aquilo tudo que seria tão pesado com um gostinho de quero mais no final. Eu até lembrei agora, na minha segunda, para antes, também, a última comérgica da pandemia, que eu falava muito, quando eu fazia prece, eu falava assim, quem quer fazer prece? Eu falei, eu faço. E eu falava assim, o irmão Jatacê está bravo, a gente sabe, mas obrigada por estar sempre conosco. Porque as pessoas falam assim, como é que você fala assim de Jesus? Eu falei, ele não é meu irmão? E tu fala com o teu irmão, como? Ué, então, assim, eu acho que as pessoas também têm que tirar essa coisa da cabeça, tipo, ai, Deus, Deus é, cara, Deus, além de todo poderoso, que a gente sabe que ele é, mas ele é nosso pai. Ele é o pai que dá dinheiro para a gente comprar balinha ali na vendinha, entendeu? E é isso. E digo mais, né, que o Júlio falou dos temas complicados, que precisam de leveza. E digo mais, tem gente que nem tem coragem de falar sobre certos temas. E a gente que é jovem, como ela falou, mete o pé na porta, vamos falar, e é isso aí. Por que não vai falar? Ué, a gente não tem que se atualizar sempre, né? A gente não está dentro de uma lei de progresso. A gente tem que estudar, não tem jeito. A gente falar de alguma coisa, a gente tem que estudar, tem que conhecer. Então, com certeza, sim. Eu acho que vocês falaram tudo. A lei de tratar com uma leveza é falar, porque às vezes não se fala. E a juventude vai falar, e eu já estou vendo que esse programa vai ser babado. Não, e assim, vocês estão tocando nesse assunto, esse vem sendo o tema que o pessoal vem abordando nas reuniões de seu, de ser eu, né? A questão do jovem. Ah, poxa, o jovem poderia estar na casa espírita. Por que o jovem não está na casa espírita, não está no trabalho da casa espírita? Enfim, fica toda essa discussão. E a gente sabe, muitas vezes, o que está acontecendo. Reuniões públicas, onde não tem temas que sejam temas abrangentes, fica difícil, realmente, o jovem participar. Eu estava agora mesmo na Bienal do Livro, encontrei o Tiago Brito lá. E a gente começou a conversar sobre essa questão das reuniões públicas, das casas espíritas e tal. Tem que ter uma linguagem jovem, tem que ter um tema que o jovem goste. Então, se a gente quer que o jovem faça parte da casa espírita, a gente tem que pensar justamente em temas da atualidade. E são esses temas que justamente a gente está vendo agora na Comerje, são temas que o jovem vem trazendo direto nas nossas cidades espíritas. E a gente tem que trazer para a casa espírita, porque não é só o jovem que está ali. O frequentador que está chegando agora na casa espírita, que está vindo depois desse pós-pandemia, ele vem com várias questões, ele quer ouvir isso na reunião pública. Então, a gente tem que buscar justamente, através de uma linguagem acessível, estar envolvendo todos esses irmãos que estão chegando agora na casa espírita. Bom, gente, a gente está chegando ao finalzinho do programa, mas antes, a gente queria que você deixasse uma mensagem para a juventude espírita. Bom, a mensagem, o recadinho, enfim, que eu tenho é, tipo assim, se você está vendo algo que não te agrada na sua mocidade, no seu centro, comece você, seja de você a mudança, entendeu? Se sintonize com a gente em algo melhor, dê propostas novas, comece a penetrar e ocupar os espaços. Tipo assim, estou aqui, tá? Eu posso ajudar, eu tenho capacidade. Então, todos vocês têm capacidade. E não desistam de vocês, não desistam de querer saber. Persistem, porque é trabalhando, unindo forças que a gente vai conseguir ocupar o nosso espaço e fazer as coisas direitinho, como deve ser feito. Eu acho muito importante também a gente botar na cabeça dos jovens, ou pelo menos tentar, para dizer que eles não estão sozinhos, sabe? A gente sabe que tem muito lugar que realmente não dão essa oportunidade para as pessoas jovens. Mas, cara, se ali não está dando de jeito nenhum, absolutamente nenhum, se a cabeça das pessoas não vão mudar, porque a gente geralmente não muda a cabeça das pessoas mesmo, depende delas quererem também. Existem outros lugares, sabe? Existem outras pessoas. Então, não perde a oportunidade de você fazer o bem, de você praticar a caridade, praticar o amor, botar esse movimento todo em ação, só porque, de repente, aquela casa ali, aquele espaço ali, não te agrada, né? Então, isso aqui também é um ambiente muito acolhedor que a gente quer passar para vocês. Qualquer coisa também, fala com a gente. A gente sempre fala, né? Nas nossas divulgações, quando a gente fala sobre o programa, que a nossa DM lá do Instagram está aberta para as pessoas, se vocês precisarem conversar, uma dica, desabafar. Porque é isso, a gente quer mostrar que a gente está aqui presente para todo mundo e que juntos a gente é muito mais forte, né? Do que sozinhos. Então, trabalhem, estudem e contribuam com tudo que vocês puderem. Então, galera, sintonize TV Serg na semana que vem, dia 24 de setembro, às 18 horas, viu? Para verem o Sintonia Espírita, programa novo da TV Serg. Olha, gente, parabéns mesmo pelo programa de vocês. O que a gente já ouviu aqui de spoiler aqui, já dá para ver que vai ter muita coisa boa aí pela frente. Alice, passar para você e para você encerrar o programa. É isso aí, pessoal. Foi uma alegria muito grande ter vocês aqui. Vida longa ao programa, que dê tudo certo. Contem com o Espaço Jovem para divulgação também, porque o Espaço Jovem também é esse local de ocupação. A gente tem uma ocupação jovem na Rádio Rio de Janeiro, que também, poxa, é uma oportunidade incrível. E é isso, assim, a gente fica aí ao convite, os nossos ouvintes, seguirem o Instagram da Sintonia Espírita Underline Serg, ficarem ligados em todas as informações para a estreia do programa, que vai ser em breve. Lá no nosso Instagram também é o Espaço Jovem, a gente vai estar divulgando todas as informações do programa, tá bom? Então é isso, obrigada, pessoal. Fiquem ligados nas nossas redes sociais e até o próximo. Tchau, tchau. Confira como você deve fazer para baixar o aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial. É muito simples e fácil. Acesse a loja Play Store para Android ou a App Store para iOS. Escreva na aba Buscar Rádio Rio de Janeiro Oficial. Clique em Instalar e pronto! O aplicativo já vai para o seu celular. Agora é só acessar o app Rádio Rio de Janeiro Oficial na tela do seu celular e acompanhar 24 horas por dia, sempre que quiser, a programação da emissora da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro. Há mais de 50 anos. A rádio que toda a família pode ouvir.